Capítulo 5 Males presentes e tristes recordações de Sião Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha o nosso apróbrio. A nossa herança passou a estrangeiros e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços, estamos cansados e não temos descanso. Aos exípcios e aos assírios estendemos as mãos para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram, já não existem, nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre da sua mão. Com perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se queimou como um forno, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as lisem nas cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles, as faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigaram a moer e os meninos caíram debaixo das garras de lenha. Os velhos já não estão mais às portas, os jovens já deixaram a sua música. Cessou o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa de nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as japosas. Tu, Senhor, permaneces eternamente e o Teu trono subsiste geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converse-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Mas Tu nos rejeitaste totalmente. Tu estás muito enfurecido contra nós. Tchau, tchau.